A Gazprom fecha a torneira aos Países Baixos esta terça-feira porque o país recusa pagar o gás em rublos. O governo de Haia não quer depender energeticamente da Rússia, nem financiar a invasão do Kremlin à Ucrânia, uma posição que foi reiterada pelo ministro do Clima e Energia dos Países Baixos, Rob Jetten. Há já algum tempo que vimos que os preços de energia são elevados para todo o mercado mundial. A guerra na Ucrânia não facilita as coisas, mas não queremos continuar a depender do gás russo e não queremos alimentar o tesouro de guerra de Putin. Na mesma situação, encontra-se a Dinamarca, que pode vir a ficar sem gás russo. A maior empresa de gás do país também se vai alinhar com as sanções impostas pela União Europeia. Um posicionamento já adotado pela Polónia, Bulgária e Finlândia.